1. 1. Oficina Gestão Eletrônica de Documentos Módulo 2. 2. 2. Roteiro 1. Introdução 2. Gestão de documentos eletrônicos. Aplicação em arquivos. 3. Gestão de documentos x Gestão Eletrônica de Documentos 4. Preservação Digital 5. Autenticação Certificação Digital 6. Softwares ligados ao GD, repositórios e workflow. 3. 3. De acordo com o CONARC, 2011, conjunto de tecnologias utilizadas para a organização da informação não estruturada de um órgão ou entidade. A partir dos anos 1970-1980 surgimento do Gerenciamento Eletrônico de Documentos, GD, que se constitui em uma ou mais tecnologias aplicadas na gestão de documentos, abrangendo tarefas para sua criação, acesso, tramitação e ou destinação. 4. Tais tecnologias direcionam-se tanto a documentos convencionais quanto eletrônicos e digitais. Gestão de documentos eletrônicos. Introdução. 4. 4. Todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital. Documento eletrônico. Gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico, ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados. Desquetes e documentos digitais. Documento digital. Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional. Documento arquivístico é um conjunto de dados estruturados, apresentados em uma forma fixa, representando um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no exercício de uma atividade. Observando os requisitos normativos da atividade, a qual está relacionado, e preservado como evidência da realização dessa atividade gestão de documentos eletrônicos. Introdução. 5. 5. Mas deve-se também falar de workflow gestão de processos, BPM, e de conteúdo, SM, versionamento, digitalização, OCR, ICR. Entre outras possibilidades oferecidas pela tecnologia, deve existir plano de classificação, comissão permanente de avaliação de documentos, tabela de temporalidade, ferramentas de controle de tramitação, regras de acesso e controle de sigilo, vocabulário controlado, entre outros instrumentos. Administração pública, ao se mencionar gestão de documentos, refere-se a todo um conjunto de procedimentos e operações técnicas que abrangem a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Gestão de documentos eletrônicos. Aplicação em arquivos. 6. 6. Mas deve-se também falar de workflow gestão de processos, BPM, e de conteúdo, SM, versionamento, digitalização, OCR, ICR. Entre outras possibilidades oferecidas pela tecnologia, deve existir plano de classificação, comissão permanente de avaliação de documentos, tabela de temporalidade, ferramentas de controle de tramitação, regras de acesso e controle de sigilo, vocabulário controlado, entre outros instrumentos. SIGAR. A instituição precisa desenvolver, formalizar e divulgar os instrumentos de gestão de documentos arquivísticos, seja em suporte papel, digital ou qualquer outro, que devem ser utilizados para gerir suas informações. Esse material, além de ser referência de entendimento dos processos institucionais, pode também ser usado. Como recurso didático de treinamento para repassar a novos servidores os procedimentos da instituição. Gestão de documentos eletrônicos. Aplicação em arquivos. 7. 7. Todas essas questões podem estar contempladas pela política de gestão, ou em instrumentos adicionais, mas tem que existir e ser de amplo conhecimento de todas as áreas. Que área responde pela classificação de documentos? Qual é responsável pela avaliação, mudança de suporte e eliminação? Se o sistema informatizado apresenta problema, a que recorrer? Ao órgão de gestão de documentos ou ao órgão de gestão de tecnologias? No caso de desastres, quais as prioridades de salvamento e os primeiros servidores a serem contatados? Erros de classificação são reportados ao servidor, que o fez ou a área ao qual está vinculado. Gestão de documentos eletrônicos. Aplicação em arquivos. 8. 8. A instituição precisa desenvolver, formalizar e divulgar os instrumentos de gestão de documentos arquivísticos, seja gestão de documentos eletrônicos, aplicação em arquivos em suporte papel, digital ou qualquer outro, que devem ser utilizados para gerir suas informações. Esse material, além de ser referência de entendimento dos processos institucionais, pode também ser usado como recurso didático de treinamento para repassar a novos servidores os procedimentos da instituição. 9. 9. Formalizar em normas internas, em programas institucionais a política de gestão de documentos, de modo a definir, claramente, seus objetivos e as metas periódicas a serem alcançadas. Buscar a convergência dos esforços de representantes de todas as áreas que podem contribuir com a solução do problema. Arquivistas, tecnólogos, juristas, administradores e sempre os produtores dos documentos. Atender a conformidade legal, respeitando a legislação federal, estadual e municipal. E também, as normas elaboradas pela própria instituição. Considerar as boas práticas nacionais e internacionais, principalmente em instituições do mesmo setor, ou seja, na execução de benchmarking. Gestão de documentos eletrônicos. Aplicações em arquivos. 10. 10. Conscientizar e obter o apoio das unidades e funcionários subordinados. Porque a gestão documental é um processo complexo cujo funcionamento adequado depende de cada um dos envolvidos. Ser endossado pela administração superior. Pois. A gestão de documentos exige uma série de ações gerenciais que sobremaneira aquelas de natureza financeira. Sem o apoio institucional concedido nas mais altas esferas gerenciais, estão fadadas ao fracasso. Projeto de gestão de documentos eletrônicos vincula todas. As unidades da instituição requerem recursos humanos e financeiros e têm forte impacto no alcance dos objetivos de cada uma das unidades da instituição e, em consequência, da própria instituição. Gestão de documentos eletrônicos. Aplicações em arquivos. 11. 11. Manter programa de treinamento permanente. Revisar e atualizar periodicamente todos os instrumentos e normas, principalmente a partir das demandas oriundas da monitoração, solucionando problemas e buscando evitar sua repetição, monitorar e auditar o uso dos instrumentos e normas relativos à política de gestão, com o objetivo de identificar problemas e planejar ações de reparação, estabelecer e divulgar as responsabilidades quanto à solução de problemas, principalmente quanto ao uso da tecnologia e o respeito às orientações e procedimentos definidos pelas unidades competentes. Gestão de documentos eletrônicos. 12. 12. Tanto para documentos produzidos em meio eletrônico quanto para os tradicionais. A identificação objetiva é a determinação de quais atividades e funções originaram, de quem são seus autores e a que se destinam. Esse processo está intimamente ligado ao contexto de sua produção e acumulação. Nos sistemas informatizados de gerenciamento de documentos, SIGAD, os documentos eletrônicos recebem identificadores únicos, que distinguem um documento eletrônico de outros que se reportam a todo o sistema ou a hierarquia a qual pertencem. Ocorre na primeira fase da idade documentária, definida como corrente, e a ela cabe a identificação da tipologia e das funções a que se referem os documentos. Identificação gestão de documentos no ambiente contemporâneo. 13. 13. Em um SIGAD, o funcionamento do plano de classificação. O da tabela de temporalidade e a atribuição de categorias de segurança devem funcionar conjuntamente para que se cumpram as três funções da classificação em arquivos. Determinar a posição do documento na estrutura organizacional e, consequentemente, sua localização física ou lógica. Identificar o conteúdo do documento, de acordo com o assunto a que se refere, função e atividade, e atribuir graus de sigilo. São, na grande maioria dos sistemas existentes, os metadados os responsáveis pela gestão da estrutura, da organicidade dos documentos e dos prazos de guarda e destinação. Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com o plano de classificação. Código de classificação ou quadro de arranjo. Ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos. Selecionar a categoria de assunto, sob a qual sejam recuperados, podendo-lhes atribuir códigos. Ato pelo qual se atribui. A documentos, ou as informações neles contidas, graus de sigilo, conforme a legislação específica. Classificação e gestão de documentos no ambiente contemporâneo. 14. 14. Com documentos eletrônicos, é comum que as atividades de avaliação e seleção se iniciem juntamente com o ciclo de vida desses documentos, ainda no estágio de produção. Isto porque os requisitos de retenção e destino devem ser configurados ainda na implementação do SIGAD. O potencial de se avaliar e selecionar os documentos arquivísticos, depois de cessado, o valor primário de utilização dos mesmos inexiste no ambiente eletrônico. Compreende um processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Objetiva a redução da massa documental. O aumento do índice de recuperação da informação. A qualidade de conservação dos documentos permanentes. O controle do processo de produção documental. A melhor utilização do espaço físico de armazenamento. O aproveitamento de recursos humanos e materiais. E a garantia de Constituição do patrimônio arquivístico da organização. Avaliação e gestão de documentos no ambiente contemporâneo. 15.15. O arranjo de documentos eletrônicos, assim como no contexto tradicional, estará intimamente ligado à manutenção da proveniência. Mesmo que o documento não esteja agora disposto em estantes ou gavetas, mas em inventários ou repositórios da memória de um computador. Arranjá-lo significa ainda ordená-lo de acordo com as atividades e funções que o geraram. Sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, utilizando-se diferentes métodos. De acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. O estudo das funções, das atividades e da estrutura da organização, produzirá um esquema chamado quadro de arranjo que auxiliará nas atividades intelectuais e físicas de arranjo, realizadas na fase permanente. Arranjo e gestão de documentos no ambiente contemporâneo. 16.16. Metadados são dados que descrevem atributos de um recurso. Eles suportam o número de funções. Localização, descoberta, documentação, avaliação, seleção etc. Metadados fornecem o contexto para entender os dados através do tempo. A descrição no âmbito eletrônico digital terá três funções. Representar o documento. Caracterizá-lo, segundo o suporte e a tecnologia utilizada, para posterior conservação e preservação. E localizá-lo dentro da estrutura organizacional. Todo esse processo será possível por meio dos metadados. Conjunto de procedimentos que levem conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisa e, em sua definição de catálogo, define-o da seguinte maneira. Instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, onomásticos ou toponímicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos, de forma sumária ou analítica. Descrição e gestão de documentos no ambiente contemporâneo. 17. 17. Será o ambiente eletrônico o responsável por oportunidades e desafios, realizando as funções arquivísticas que relacionam o acesso e o uso dos documentos. Não necessariamente o pesquisador e o arquivista precisam estar no mesmo local para que haja troca, acesso e utilização de documentos arquivísticos. Será o SIGA da tecnologia mediadora desse acesso e utilização. Para que ambos os processos ocorram nos moldes e dentro dos princípios arquivísticos, é preciso garantir que a configuração desse sistema esteja voltada para a teoria da arquivologia e esteja engajada em resguardar as características do documento. Arquivístico eletrônico. Através de um plano de classificação, de um processo de captura e descrição seguro e relacionado às normas internacionais, nacionais e às necessidades internas da organização, através de um controle de acesso e de segurança em que se atente tanto aos documentos como aos usuários do sistema, atividades de referência ou disseminação da informação e gestão de documentos no ambiente contemporâneo. 18. 18. Desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. CIGAD. Destinação ao protocolo produção de documentos eletrônicos. Disponibilização e regras de Acesso sugestões do CONAC Indexar Digitalização, coleta e tratamento fases da gestão eletrônica de documentos consultorias ligadas a gerenciamento eletrônico. 19. 19. Distribuição, armazenamento e gerenciamento captura fases da gestão eletrônica de documentos sugestões do CONAC após 2011. 20. 20. Esse questionamento continuaria nas décadas seguintes, ganhando novos contornos à medida que as novas tecnologias e suportes se atualizavam de forma cada vez mais rápida. Após 1945, um grande volume de informações foram produzidas e disponibilizadas em diferentes formatos, suportes e mídias, período esse chamado por alguns autores de explosão da informação. O aparecimento de novas tecnologias, muitas delas relacionadas aos computadores, fizeram surgir questionamentos sobre a preservação da informação produzida e armazenada nesses formatos. Preservação digital. 21. 21. Preservação intelectual. Compreende mecanismos que garantam a integridade e a autenticidade. Diferentemente do documento impresso, o documento digital é passível de modificação, e portanto pode perder sua propriedade intelectual. Preservação lógica. Relacionada aos novos formatos para inserção de dados, novos softwares e hardwares. Compreende atividades de conversão dos formatos originais em novos formatos, pela questão da obsolescência. Preservação física. Relacionada aos conteúdos armazenados nos meios de armazenamento e suporte, CD-ROM, DVD, etc. Preservação digital. 22. 22. Principais estratégias de preservação digital. Migração. Procedimento de transferência do objeto digital, para um suporte, plataforma, podendo abranger hardware. Software e formatos. De geração tecnológica subsequente, permitindo que as informações estejam acessíveis ao longo do tempo. Exemplos. De um CD-ROM para outro CD-ROM mais novo, de desquete para um DVD. De um formato ultrapassado para um formato mais atual, ou para um formato padronizado. Emulação. Baseia-se na utilização de um software, denominado emulador, que tem a função de reproduzir o comportamento de um determinado hardware, e, ou software em uma plataforma com a qual não era compatível. Dois tipos. Emuladores de sistemas operacionais, com objetivo na reprodução de um sistema operacional por completo, e emuladores de hardware, possibilitando que vários sistemas operacionais e correspondentes aplicações possam ser executados no contexto de um único emulador. 23. 23. Conservação de hardware e software. Preservação da tecnologia. Preservar o contexto tecnológico, utilizado originalmente na criação, e uso dos objetos digitais que visam ser preservados. Significa que o hardware e software necessários para o acesso e apresentação do objeto digital devem ser conservados, recebendo manutenção constante. Encapsulamento consiste em preservar juntamente com o objeto digital toda a informação necessária e suficiente para suportar o futuro desenvolvimento de conversores, visualizadores e emuladores. Visa reunir, em conjunto com o recurso digital, todos os elementos que sejam necessários para manter o acesso a ele. Principais estratégias de preservação digital. 24. 24. Reprografia, digitalização, arqueologia digital, consiste em resgatar recursos digitais os quais se tornaram inacessíveis pelo resultado da Obsolescência tecnológica e ou degradação da mídia não é tanto uma estratégia em si mesma, mas uma substituta para quando materiais digitais ficaram fora de um programa de preservação sistemática. Pedra de Roseta Digital Pedra de Roseta Encontrada no Egito em 1799, que permitiu aos paleógrafos Jean, François Champollion e Thomas Young decifrarem os hieróglifos egípcios. Consiste em imprimir em papel um conjunto representativo de documentos de texto juntamente com a sua representação binária. No futuro, as regras necessárias para interpretar e migrar os objetos para um novo formato poderiam ser inferidas, comparando os documentos impressos com a sua representação binária. Principais estratégias de preservação digital. 25. Para tanto, as transações digitais necessitam da adoção de mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio às informações eletrônicas. A aplicação da certificação digital sobre informações registradas em suportes digitais visam garantir a autenticidade, confidencialidade e integridade das mesmas diante de sua reconhecida instabilidade. Para tanto, é necessário o estabelecimento de políticas públicas, diretrizes, programas e projetos específicos, legislação, metodologias, normas, padrões e protocolos que minimizem os efeitos da fragilidade e da obsolescência de hardware, software e formatos. Certificação, autenticação digital. 26. Não repúdio. O serviço de não repúdio impede que uma parte envolvida na comunicação venha a negar falsamente a sua participação em qualquer momento da comunicação. Uma das partes pode tentar repudiar seu envolvimento para enganar a outra, alegando, por exemplo, que não teve participação em uma transação bancária. O serviço de não repúdio deve garantir evidências, durante uma comunicação, que poderão ser usadas em momentos de desacordos entre as partes envolvidas. Integridade. Consiste em proteger a exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento. Confidencialidade. É a garantia de que a informação é acessível somente por pessoas autorizadas. Certificação, autenticação digital. 27. 27. Um certificado digital. Também chamado de certificado de chave pública. É uma ligação entre a chave pública de uma entidade e um ou mais atributos relacionados a esta entidade, armazenados em um arquivo digital. O usuário, neste caso, pode ser uma pessoa, dispositivo de hardware ou um processo de software. A chave pública é uma cadeia aleatória de bits utilizada em conjunto com um algoritmo que serve para validar uma assinatura realizada em documentos eletrônicos. Quanto maior o tamanho da chave, mais difícil quebrá-la. Certificação digital está o certificado digital, um documento eletrônico emitido por uma terceira parte confiável, autoridade certificadora, que associa o nome e atributos de uma pessoa ou instituição a uma chave criptográfica pública. Certificação, autenticação digital. 28. 28. Apresenta-se sobre o formato X509, ITUTE, I, ISO, IEC, ponto certificação, autenticação digital. 29. 29. Certificação, autenticação digital. Segurança da informação. 30 e 30. Comitê gestor da ISPE Brasil. CGISPE Brasil. Instituído pela referida medida provisória, foi regulamentado pelo Decreto Númeri. 6.605, de 14 de. aproximando de 15 de. 40. 45. 40. 40. 41. 41. 42. 44.